Só Deus conhece, Filho, o teu choro A dor na alma vejo no olhar Pois esta vida só te deu desgosto Já não consegue mais acreditar O desespero só te enlouquece Guerra na mente só te faz sofrer Tudo no mundo só te entristece Pediu a Deus para levar você Filho, eu amo você E dessa graça ninguém vai te tirar Jamais eu vou te perder Do meu amor nada te separará Eu vou gritar para o inferno E o mundo inteiro convir Você é meu e o teu nome no livro da vida escreve Interpretei os sonhos pra você ganhar No meio do deserto eu abri o mar Na cova dos leões te transformei em anjo Para te guardar Eu fui o teu alívio para caminhar O pão veio do céu para te alimentar O fogo na fornada só te queimou Porque eu estava lá Porque eu amo você Porque eu estava lá Jamais eu vou te perder Jamais eu vou te perder Na carruagem de fogo Eu vim te buscar por amor Interpretei os sonhos pra você ganhar No meio do deserto eu abri o mar Na cova dos leões te transformei em anjo Só pra te guardar Eu fui o teu alívio para caminhar O pão veio do céu para te alimentar O fogo na fornada só te queimou Porque eu estava lá Porque eu estava lá Porque eu amo você Porque eu estava lá Jamais eu vou te perder Na carruagem de fogo Eu vim te buscar por amor O inimigo pergunta o que me levou A batalhar por você O coração te responde Atendo, dizendo assim Foi tudo por amor Porque eu sonhei com você Foi tudo por amor No mal eu te informei Foi tudo por amor Quando os seus olhos se abriu Eu decidi te amar Pela vida eterna Você é especial pra mim Você é especial pra mim Deus abençoe a todos Amém